Música Querido irmão, espero com paciência Nas promessas que Deus colocou Em teu coração Brevemente tudo vai abrir o seu tempo O que Deus prometeu Ele dará nas suas mãos Suporta mais um pouquinho Tuas lágrimas boas Gloriosamente ao teu Criador Que as recebem com todo carinho Com licença sublime De um sincero louvor Somente a tua humilhação Mas o Senhor verá É de joelho Que o teu Deus Sempre quer te encontrar Seu milhado Que Ele te atenderá Tu sente a velhice chegando Desespero de dom Te faz exaltar Mas se hoje Mas o Senhor O Senhor verá É de joelho Que o teu Deus Sempre quer te encontrar Se humilhado Que o teu Deus Que ele te atenderá Que ele te atenderá É de joelho Que o teu Deus Que o teu Deus Sempre quer te encontrar Se humilhando Que o teu Deus Que ele te atenderá Que ele te atenderá Que ele te atenderá